As pessoas que estão aqui ouvindo a gente, eles entenderam o que é cultura, entenderam a importância e alguns outros aspectos muito importantes que foram falados aqui. E agora sim, aquela dúvida que fica na cabeça das pessoas. Na prática, que tipo de ações que nós podemos fazer para iniciar esse processo de mudança de cultura para a inovação? Tá. Olha, eu falei um pouco já disso, né? Na prática, falando, obviamente, do meu cenário, que é da área de gente de gestão, a gente trabalha muito a questão da comunicação, então programas que estejam voltados para essa questão da mudança da cultura, sejam eles processos de comunicação em todos os níveis, tanto na produção, liderança, começando pela liderança sempre. A gente acaba indo muito para essa linha de desenvolver as lideranças, então criar programas de liderança que trabalhem competências e que essas competências sejam pautadas, algumas delas, no processo mesmo de mudança de cultura, de mindset de inovação. A gente trabalha muito fortemente a questão dessas reuniões que são feitas com as pessoas-chave, que são patrocinadoras da mudança, que são patrocinadoras da mudança de cultura. Criar esse ambiente, estabelecer essa relação de confiança primeiramente com essas pessoas, porque essas pessoas vão sim fazer esse processo aí de transferência e de fazer com que o outro sinta, veja, veja, sinta e abrace a mudança, tá? Então, em linhas gerais, Gustavo, é claro que é pouco tempo, né? Mas hoje na Pado a gente tem um processo que está muito bem desenhado com relação à questão da mudança de cultura e da inovação dentro da área de gente de gestão. Então tem algumas ações que a gente está conduzindo lá, por exemplo, a gente está fazendo todo o processo de digitalização do recrutamento e seleção, né? Para uma plataforma digital chamada Gup, porque a gente fala de inovação, então a gente também tem que estar dentro do processo de inovação. A gente está trabalhando uma plataforma de educação chamada Padoflix, que é uma plataforma de conhecimento, então a gente também vai trabalhar muito fortemente lá conteúdos voltados para essa questão da mudança de cultura, a questão da inovação. Então, em linhas gerais, eu acho que na prática é estruturar mesmo, planejar, como eu disse, porque não adianta falar amanhã eu vou mudar a cultura e começar, então tem que ser um processo planejado, ainda que ele aconteça também de forma muito intuitiva, mas ele não deixa de ser um processo que deva ser planejado dentro desse cenário, pensando no futuro, sabe? Não adianta também pensar que a mudança de cultura vai acontecer porque eu quero, não, porque tem um propósito e um futuro, inclusive, óbvio, para o negócio, né? Sim. De crescimento, e isso exige uma mudança de cultura, exige, sim, falar sobre inovação, exige uma cultura de inovação aberta, como a gente está vendo acontecer de uma forma tão linda na APADA, né? Tão sensacional, assim, sou muito apaixonada por esse... É um case, né? É uma empresa viva, dinâmica, e a gente tem toda a chance de... Já estamos nesse processo, né? Então, se alguém, de repente, se inspirar e quiser conhecer os projetos, a gente fica muito aberto a isso. Obrigado. Obrigado.